Vibe Mundial, o programa Magia Real, alterando a realidade da sua vida com magia, com o mago e mentor da escola de magia, Ari Barbosa. É isso aí, pessoal. Bom dia para quem está no dia, boa noite para quem está na noite. Aqui quem está falando com vocês é o mago Ari Barbosa, aqui da nossa escola de magia. E hoje a gente vai estar trazendo aqui para vocês algumas dicas, algumas magias abertas, como a gente chama, que já estão ali dentro dos nossos cursos, especialmente dentro do nosso curso de Iniciação à Prática da Magia, que você pode acessar lá pelo site, pode acessar pelo nosso WhatsApp. E a gente vai estar passando, fique aqui com o nosso programa até o final dele, que a gente vai passar em detalhes aqui, essa magia aberta aqui para vocês, que basicamente é para fazer ativação de águas fluidificadas. Muitas pessoas já conhecem esse procedimento, é um procedimento muito normal, em muitas searas espirituais, casas espirituais, onde é preparado, ativado ali algumas águas fluidificadas, geralmente ali para alguma questão de saúde, ou melhor, para alguma questão de auxílio à saúde. Nós temos uma preocupação bastante grande sempre quando a gente trata de magia e do tema cura, são temas muito sensíveis para as pessoas. E o que a gente está aqui procurando fazer é passar para vocês uma prática aberta, estruturada, válida, testada, da qual você pode aí na sua casa, no seu local, fazer essas ativações para auxiliar ali, um parente, uma pessoa, uma pessoa que se tenha aí algum afeto, para que possa auxiliar no tratamento dela, seja lá qual for a enfermidade, a dor que esteja passando. Essas ativações, elas recebem nessas águas princípios atípios, como a gente gosta de chamar medicinais, que auxiliam em muito no tratamento das pessoas. E a ativação de águas é o limite do que a gente recomenda aqui para as pessoas. A gente até faz ativação ali de remédios, essas coisas, mas aqueles que são sempre receitados ali pelos médicos, pelos especialistas que estão tratando das pessoas. Então, no caso da água, é a única prática que a gente realmente recomenda. A gente chega, inclusive, ao ponto de não preparar nem ervas, nem chás, nem nada disso, para que não infrinja aqui uma ou outra sensibilidade das pessoas, ainda que exista muito poder de realização nisso. Falando aqui um pouquinho para vocês da nossa escola, nós temos aqui uma metodologia baseada em consagrada, utilizando aqui várias práticas de magia, dentro de um guarda-chuva de conhecimentos. Conhecimentos não. A gente gosta de chamar de informações que nós passamos para os alunos e que os habilitam aqui a entrar de forma segura, estruturada, dentro do caminho da magia, da magia real, como é a nossa prática. O ponto-chave de lançamento disso, para entrar dentro da nossa escola, é basicamente o nosso curso de iniciação à prática da magia. São mais de 50 horas de aulas, de vídeos que nós temos, existem outros conteúdos ali dentro, onde dentro desse curso, inclusive, é passado essa e algumas outras magias abertas que a pessoa pode, independente de estar fazendo ainda alguma iniciação, ativar isso pelos próprios direitos que se tem, os direitos divinos que nós gostamos de chamar. Dentro de você, como de qualquer outro ser humano e de outra consciência, existe ali o que nós chamamos de uma centelha divina, que é o que habilita efetivamente as pessoas a poderem sim fazer a evocação de mistérios divinos e fazer aí algumas ativações. É claro que em magia existem vários níveis, como a gente chama. O primeiro nível que a gente chama é a self-magia, que é isso aqui que a gente está passando dos nossos cursos, essas práticas abertas que eu estou aqui passando para vocês. Depois existe o patamar da teurgia, que a gente chama, onde essa coisa realmente utiliza muito mais elementos. E a terceira prática é a prática da teumaturgia, onde dentro da nossa escola nós utilizamos a prática da magia divina, que nós entendemos ser a mais eficiente, mais prática, mais rápida, para o uso das pessoas no seu dia a dia, para as mais diversas finalidades. Muito bem. Então, por conta disso, a gente sempre procura estar passando aqui para as pessoas um entendimento maior do que seja magia. É um termo aí que as pessoas acabam se sentindo, às vezes, ou muito atraídas, desumbradas por conta desse termo, eventualmente por conta do poder que a magia traz. De fato, ela carrega esses predicados, e o mago tem a capacidade realmente de fazer alteração de realidades interessantes. E isso é muito cativante, isso é muito desumbrante, e muitas pessoas acabam adentrando dentro desse universo da magia pelo pior que ela tem, que é justamente esse poder. E aí, por conta disso, existem muitas quedas conscienciais, essa coisa toda. Por outro lado, existem algumas pessoas que têm uma aversão justamente à magia por entender que isso é uma coisa medieval, que é uma coisa passada, ou que é uma coisa negativa, associando sempre magia à magia negativa. E que, inclusive, é o nosso trabalho diariamente de ressignificar isso e passar para as pessoas que as coisas não são assim. A magia tem uma neutralidade natural. Magia nada mais é do que a capacidade de alteração da realidade com base na intenção, na determinação, na vontade. E, dependendo aqui da capacitação do mago e da polaridade que ele ativar, isso vai se tornar positivo ou negativo. Dentro da nossa escola, a gente reforça isso toda vez, estamos sempre falando isso, nós abrimos apenas as práticas dos mistérios ditos positivos. Apenas a prática da magia positiva, que não incorre em nenhum malefício para a pessoa, para os seus familiares ou para as pessoas que estão ativando. Não tem como você não conseguir fazer isso. Mesmo que você faça ativação negativa, porque você esteja mal intencionado, ou algo que o valha, esses mistérios não se abrem, eles não vão conseguir fazer isso com você. Então, nós entendemos que o caminho da magia real, o caminho de alteração da realidade, baseado em princípios positivos, é seguramente o melhor caminho do que nós temos visto em várias escolas de mistério, muito boas, por sinal, mas que ou acabam mistificando a magia, ainda mais trazendo conhecimentos serméticos, que vem lá de trás, que acaba complicando muito para as pessoas, ou, em outro sentido, ativando o que a gente chama de polaridades negativas, que também acaba trazendo uma série de desconfortos, de infortúnios, quedas conscienciais mesmo para as pessoas. Ainda que a magia negativa tenha bastante realização, a gente reconhece isso, entendemos também que estamos vivendo um momento consencial desse nosso planetinha, que é mais prudente, é mais coerente, e, para ser honestamente bastante franco, é muito mais aderente ao nosso momento que nós estamos. Nós não estamos precisando ainda carregar navalhas muito afiadas aqui nas nossas mãos, porque é capaz que a gente se corte. Então, por conta disso, fica aqui o meu convite para vocês. Acessem lá o site da escolademagia.com.br, repetindo aqui, escolademagia.com.br. Basta você dar um Google aqui que você vai rapidamente encontrar o nosso link. Se você preferir, envia uma mensagem por WhatsApp aqui para a gente, que a gente responde com o maior carinho. O nosso número aqui de São Paulo, 11-9-95-61-27-22. Repetindo, 11 de São Paulo, 9-95-61-27-22. Com o maior carinho, a gente vai encaminhar as informações para vocês, os links necessários, e você vai poder se iniciar na prática da magia, acessando o nosso site, conhecendo, inclusive, todos os nossos outros produtos, o nosso curso de magia colegiata também, que habilita as pessoas a fazer a ativação da magia de forma cooperada com outras pessoas. E, realmente, aí é um caminho bastante interessante. A gente recomenda bastante para as pessoas que adentrem, que considerem aí essa nossa possibilidade. Dentro do nosso curso, que ele é bastante denso, bastante amplo, a ideia realmente é dar uma base muito boa para os alunos, para que não hajam quedas conscienciais na magia, também são passadas várias magias abertas para que as pessoas já vão praticando, geralmente para as necessidades ali do dia a dia, como essa que eu vou passar aqui para vocês hoje, que é o que a gente chama lá da magia da água fluidificada. Uma prática aí ancestral, que já foi utilizada, vem sendo utilizada ainda muito dentro de muitos núcleos espiritualistas. E o que a gente tem passado para as pessoas é que, de um tempo para cá, esses protocolos, como nós gostamos de chamar, magísticos, eles estão sendo cada vez mais popularizados para que a maioria das pessoas possa ter aí um recurso legítimo, lícito, para auxiliar aí também nos seus tratamentos das maiores mazelas da vida que nós temos. Hoje a gente vem convivendo aí, além da questão da pandemia que está aqui a nível mundial, a gente também convive com as mazelas que sempre se teve, né? Desde casos de depressão, questões mentais, questões de doenças emocionais e mesmo as doenças físicas, o que não falta aqui é realmente de sabor aqui na nossa vida em função de enfermidades. Por conta disso, é que foi aberto para a gente poder estar ativando isso, nós estamos desenvolvendo isso mais em profundidade dentro do curso, que a gente passa muitos detalhes, mas sempre que a gente pode, a gente passa aqui essas magias, porque são realmente bastante fáceis e com elementos ali que qualquer um consegue encontrar em qualquer lugar, em qualquer local e absolutamente segura, porque no fundo é água, né? Na verdade, o que a gente está adicionando. Então, a gente recomenda bastante para as pessoas que não deixem seus tratamentos, não confundam uma coisa com a outra. Esse procedimento, ele vem adicionar em dois sentidos, para que ele possa, inclusive, estimular ainda mais os princípios ativos que estão dentro das medicações que as pessoas estão recebendo. E aqui, quando a gente fala de atendimento, de auxílio médico, não fiquem achando vocês que as pessoas recebem auxílio apenas e somente dos médicos, não. Todos nós temos vínculos espirituais, com as egrégoras que nós temos, egrégoras astrais. Enfim, o que não falta aqui são consciências que estão vinculadas conosco. Então, por N motivos, essas consciências acabam ou não podendo ativar, ou não podendo auxiliar, e essas ativações de magia, elas têm uma força bastante grande para quebrar essas barreiras aqui e adicionar aqui aos tratamentos que as pessoas já estão fazendo. Então, às vezes as pessoas me perguntam, né, necessário alguma água especial, necessário alguma água alcalina, né, que geralmente são muito indicadas, essas águas alcalinas, pelo seu pH. Não, não tem necessidade, não. Apenas que ela seja aqui o mais pura possível, né, uma água filtrada, ou mesmo água mineral que é comprada, evitando aqui águas mais gasosas, né, água com gás, por conta ali de algumas coisas que podem ser que venham a ser, eventualmente, aqui prejudiciais as pessoas pela sua quantidade de sódio e outros elementos que tem ali dentro. Então, procure aí separar as águas para que você possa fazer essa magia de hoje, o mais pura possível. Pode pegar lá do seu filtro, pode ferver, não tem problema nenhum, pode comprar as garrafinhas de água. E uma outra coisa que você vai precisar também são de folhas de arruda. Olha que legal. E é bem pouquinho, tal, que você vai precisar. Você pode colocar um galhinho, galhinho bem pequeno mesmo, nessas folhinhas de arruda. Você separe sete desses galhinhos de arruda, bem pequenos mesmo, e deixe aquilo separado. Quanto mais ela estiver fresca, melhor, né, a arruda, ela murcha muito rápido. Uma das características da arruda, para que as pessoas não saibam, é que ela puxa a carga energética para ela, né, e ela acaba murchando realmente muito rápido. Pega ela o mais fresquinha possível, pega ali o maço, tira e dá ali aqueles sete pequenos pedacinhos delas, né, para falar a verdade, isso funciona apenas com uma folha de arruda, tá, não precisaria, ou melhor, com sete folhas de arruda. Não precisaria mais que isso. Mas muitas vezes as pessoas acham que é muito pouco, né, só aquela folhinha, parece que não vai funcionar, aquela coisa toda, né. Então, para que você também se sinta estimulado, separe ali sete galhos de arruda, e deixe aquelas coisas separadas. Você vai precisar achar um canto na tua casa para fazer isso. Você vai fazer isso no chão, tá. Então, de preferência, que seja um local ali onde não passe pessoas, né, de preferência que seja ali um local com piso frio, né, com alguma cerâmica, alguma coisa assim, para que depois fique fácil de você estar limpando aquilo. E ali você vai fazer o que a gente chama do seu espaço mágico, tá certo? Além dessa arruda, além da água, você vai precisar também de uma velinha verde, tá. Procure aquela velinha palito, normal mesmo, né, mas uma velinha verde. Se eventualmente você não conseguir achar, não tem problema, você pode também utilizar uma vela branca. Mas a gente sempre pede para que as pessoas possam se aproximar o máximo possível ali do ato mágico, como ele é realmente pensado, como ele é realmente indicado. Então, se você puder, encontre aqui uma velinha verde, né, é fácil você encontrar isso, vários locais vêm, casas de artigos religiosos, supermercados, em qualquer lugar você vai achar ali uma velinha verde. Então, você já tem tudo o que você precisa, que é a velinha verde, né, que você pode encontrar em qualquer lugar, em qualquer local, sete galinhas de arruda pequena e a sua garrafinha de água. E aqui vale o plural, né, podem ser garrafas de água, tá ok? A gente sempre pede para que as pessoas que estão fazendo magias abertas, elas não deixem muito complexo isso. Então, não faça aqui ativações de magias para várias pessoas, porque você vai provavelmente perder a sua concentração quando você estiver fazendo, porque o foco vai ficar muito distribuído, né. Com o passar do tempo, sim, é possível fazer para várias pessoas dentro de um único espaço, mas a gente indica para você tomar gosto pela coisa, né, para você realmente perceber a eficiência e eficácia do procedimento, que você separe ali para um caso mesmo, e que pode até ser você mesmo, tá. Essa magia aqui, ela é muito indicada, inclusive, para a própria pessoa, se você está procurando aqui algum tipo de tratamento adicional, está com alguma dificuldade de encontrar alguma casa que possa lhe dar algum apoio espiritual, é fácil, você pode perfeitamente estar fazendo isso, porque você já tem as três coisas, ou melhor, as quatro. Você já tem a vela, você tem as folhinhas de arruda, você tem a água, e você tem a autoridade da centelha divina que existe dentro de você, para que você possa, sim, de forma legítima, fazer essas evocações, esses mistérios, independente aqui se você tem uma fé religiosa ou não, se você tem uma fé espiritual ou não, porque essas coisas existem por si, tá. Não fique achando você que as coisas deixam de existir porque você acredita ou deixa de acreditar nelas. Essas consciências ditas cósmicas aqui, desde o mais absoluto da fonte que tudo é, o que as pessoas gostam de chamar de Deus, até as consciências espirituais que nos cercam, tudo isso existe, independente da nossa crença ou não, tá certo? Então, se você se permitir que você possa estar fazendo isso por você, ou por alguma pessoa da qual você tem aqui algum vínculo afetivo, faça isso, considere. Olha aqui na rádio depois, todos os nossos programas aqui ficam gravados lá no, passam lá no Facebook também, basta você achar o perfil lá da Rádio Mundial, você vai achar. Eu coloco geralmente dentro do meu perfil também. Aqui no Instagram vai ficar perpetuamente também o registro disso, e mesmo no canal do YouTube, tanto nosso como da rádio. Então, procure lá, porque você vai precisar repassar esse programa para você acompanhar realmente a métrica toda, vai que se esqueceu de alguma coisa, e principalmente as determinações que eu vou passar aqui para vocês e como é que vocês fazem essa ativação, tá certo? Então, se você quiser anotar, fazer alguma anotação, você pode fazer, mas seria apropriado que depois você repassasse novamente aqui esse programa para você registrar tudo e fazer, escrever tudo direitinho, tá bom? Então, lá dentro daquele canto, naquele local lá da sua casa, que não passa muita gente, que fica fácil de limpar e que não vai incomodar ninguém, magia precisa ser conveniente, tá? Nunca faça magia por inconveniência dos seus familiares e tudo mais. Fica aqui, inclusive, o meu registro. Se por acaso essas práticas aqui afrontarem ali alguma pessoa da sua casa, né, que se sinta desconfortável com isso, a nossa indicação é que você não faça, tá? Nada justifica gerar desarmonia dentro do lar, principalmente por questões de freio, de crença, né, de práticas magísticas muito mais. Então, se você tem esse tipo de inconveniência, procure fazer isso em outro local, tá? Não afronte aqui as outras pessoas, porque isso nunca é positivo, não. Muito bem, controla seu local, já está ali com os elementos. Eu vou pedir para que você, você vai dispor em um círculo, esses sete galinhas. Vai colocar um galinho aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, vai ficar sete. Procure manter a distância boa deles, o raio ali nessa circunferência ali desse círculo imaginário que você colocou ali as ervinhas, tem que ter o quê? Ali uns 40 centímetros, 50 centímetros, não precisa ser mais que isso, não. No meio disso, você vai colocar a velhinha verde. Você vai colocar ela lá no meio, assentada ali no chão, né, no meio desse círculo de ervas, e vai acender essa vela, e vai deixar a sua garrafinha de água aberta ali do seu lado, ok? Fora desse círculo, e você vai colocar ali em frente desse círculo, você vai fazer essas evocações aqui que eu vou estar te passando agora, tá certo? Vai levar as suas mãos, de preferência está acima aqui da sua cabeça, bem acima da sua cabeça, vai respirar como se você estivesse respirando aqui pela palma da sua mão, e vai fazer essa evocação. Eu evoco Deus, seus divinos tronos, tronos regentes da lei maior e da justiça divina, tronos regentes e tronos guardiões dos mistérios sagrados, eu vos peço, pelo meu direito divino, que eu possa aqui estar ativando aqui esse espaço, para que possa consagrar essa água, fluidificar essa água para fulano. E aí você vai dizer o nome dele, sempre leva a sua mente, tá, para essa pessoa, e peço-vos que aqui nessa água fluidificada, sejam ativados os princípios ativos necessários para a cura dessa pessoa, para tirar essas enfermidades que ela tenha, para que possa adicionar alguns elementos, alguns princípios ali no corpo físico, no corpo mental, no corpo espiritual, enfim, todos os corpos aqui dessa pessoa. Peço-vos, segundo o meu entendimento do que está acontecendo, que possa aqui ser projetado tudo isso, para que possa ter poder de realização, tão simples quanto, tá certo? Você vai fazer isso, vai depois se recolher, fazer o seu agradecimento da forma como você achar mais apropriado. Esse daqui é um procedimento, inclusive, que nós utilizamos bastante em magia divina, mas que as pessoas podem ativar isso, como nós chamamos religiosamente, né? por os vínculos que as pessoas têm simplesmente com a deidade absoluta, com os seus mistérios, e ali poder ativar isso. Faça da forma mais sentida que você puder, da forma mais intencionada, vibra mesmo, tá? Projeta ali as suas mãos para a água, enquanto você estiver fazendo. Pensa muito nessa pessoa o mais curada possível que você imagine. Se ela está acamada, está numa cama deitada, procure vê-la trabalhando, saindo, se divertindo, vivendo, né? Nunca a gente olha e imagia o aspecto do que a gente não quer. A gente sempre foca no que a gente quer. Se você quiser fazer exercícios, primeiro você faça, se organize, né? Se você quiser acrescentar outras determinações a isso que eu fiz, sinta-se à vontade. Se você está mais apropriado, escrever, né? Ah, eu quero escrever porque eu vou ler isso daqui, não tem nenhum problema. Você só precisa, na hora que você ativar, vibrar da melhor maneira possível e fazer a evocação do seu direito divino, que é poder, sim, manifestar aqui nessa realidade poderes, mistérios, ondas vibratórias, como nós gostamos de chamar em magia, para as mais diversas finalidades. Feito isso, faça seu agradecimento e você vai deixar essa garrafinha de água dentro desse espaço mágico por um mínimo de 12 horas e um máximo de 24. Não precisa ficar mais de 24 horas, tá certo? Depois disso, você vai tampar essa garrafinha da melhor maneira possível. Se você quiser mandar para a pessoa, você pode mandar. Se for para o seu consumo, você pode consumir. E um detalhe, você pode distribuir essa água aqui para outros recipientes. Claro, às vezes a gente vai consumir muito mais que uma garrafinha de água, né? Então, você pode colocar um pouquinho disso em cada uma de outras garrafas que esse poder de realização vai estar se diluindo ali nelas, tá? Feito isso, limpou, você pode limpar, pega as ervinhas ali, o que sobrou da velhinha e joga fora. Não tem problema nenhum, não. Magia aberta não precisa estar fazendo encaminhamento em pontos de força, não. Tá certo? Então, faça isso. Considere aí isso como uma prática legítima. Assim como essa, existem várias outras magias abertas que são passadas no nosso curso de iniciação à prática de magia, além de toda a fundamentação necessária para que você possa iniciar com o pé direito, né? Como a gente chama, dentro do caminho da magia, o caminho da magia real, a metamagia, como nós temos chamado. Tá certo? Então, você pode se inscrever nos nossos cursos, novamente, acessando o nosso site em www.escolademagia.com.br. Entra lá dentro, você vai conhecer todos os nossos produtos, os serviços, as práticas, os atendimentos que a gente faz e vários outros cursos. Tem muito vídeo, tem muito artigo, tem os podcasts, né, que tratam desse tema que eu estou falando com você, como muitos outros. Ou seja, é um grande espaço ali para que você possa ter acesso à informação estruturada do que é magia, magia real, magia prática, segura e aberta para que todos possam aí estar utilizando. Ficou com dúvidas? Mas, encaminhe para a gente uma mensagem no nosso WhatsApp, aqui de São Paulo, 11995612722. 11995612722. Novamente, fica aqui a minha dica para que vocês acessem esse nosso programa, seja aqui no Instagram, eu estou gravando aqui direto dentro do meu canal do Instagram, repassa, ouve, anota direitinho, né? Ou nos canais aqui da Rádio Mundial, tanto Facebook como YouTube, ou mesmo nos canais de YouTube da Escola da Imagia. De uma maneira ou de outra, você vai encontrar aqui para você ouvir novamente aqui esse nosso programa e fazer todas as anotações para que você possa, de maneira efetiva, segura, consciente, congruente, fazer ativação de magia para o seu benefício e do seu semelhante. Não esqueça disso não, tá? Não fique aí entrando nessa linha um tanto quanto equivocada, que muitas pessoas acreditam, que a magia é uma coisa medieval, passada, muito pelo contrário. A magia é literalmente, no nosso ponto de vista, a maior ferramenta que a natureza humana tem para alterar realidades interessantes. Eu não conheço outra. É claro que aqui eu não estou tirando a legitimidade nenhuma das práticas que nós utilizamos para melhorar a nossa vida. Mas, em última instância, a intenção, a evocação e o vínculo com o mistério divino, sem dúvida alguma, é uma das ferramentas mais importantes para essa mudança, tá certo? Então, fica aqui os meus votos de mais profunda, melhor aqui para você ou para as pessoas que você vai ativar. Não deixe de fazer essa ativação com a água fluidificada, que vai ser um benefício imenso aqui para as terapias que as pessoas já estão tendo, tá certo? Independente do que seja, não deixe de fazer isso não, tá bom? Então, ficou aqui o meu grande abraço para vocês, o meu agradecimento de vocês terem ouvido mais essa mensagem e os meus mais profundos votos aqui de melhora para você e para as suas pessoas, tá certo? Que assim seja e assim será e assim será e assim vai ser. Você acabou de ouvir na Vibe Mundial, o programa Magia Real.